Boa tarde, Marcão. A partir de hoje, o sistema integrado de matrículas da rede municipal aqui de Palmas começa a receber novos cadastros e fazer a atualização dos que já existem para as vagas remanescentes deste segundo semestre que começa em agosto. E para falar mais sobre essas vagas e esses cadastros, eu converso com a Anice de Souza Moura, que é assessora executiva da Secretaria Municipal de Educação aqui da capital. Obrigado pelas informações. Anice, como é que está sendo esses novos cadastros e essas atualizações? Os interessados em ingressar na rede municipal de ensino de Palmas ou os que já estudam e desejam mudar de unidade educacional podem fazer o cadastro através do cmed.palmas.org.br na sua casa, em qualquer unidade educacional ou aqui mesmo na Cmed. Antes era feito no Resolve Palmas, está suspenso lá? O que está acontecendo? É porque esse momento agora, para o segundo semestre, o público é menor. Então, nós conseguimos atender todos com a mesma qualidade nas nossas unidades educacionais e também aqui na Secretaria da Educação. Depois do cadastro feito, é preciso os pais ou os responsáveis irem às unidades escolares para poder confirmar? Sim. No dia 15 de julho, nós iremos disponibilizar a lista de classificação e os que estiverem classificados deverão se direcionar até a unidade educacional com a documentação para efetivar a matrícula, dentro do prazo de três dias. Quem tiver alguma dúvida, tem algum endereço ou algum telefone para entrar em contato e sanar essas dúvidas? Sim. Pode estar acessando o portal da Cmed, barra Sem Palmas, onde tem a portaria com os critérios de classificação e demais informações pertinentes, bem como no 3212 7513. Esse prazo para poder fazer esse cadastro, ele vai até quando? O sistema vai ser liberado agora, dia 8, e vai ficar aberto até o final do terceiro bimestre. Em relação ao endereço, só confirma mais uma vez, pessoal que está assistindo, que tiver dúvida e quiser ir lá fazer nesse cadastro ou essa atualização, acessar e poder fazer toda essa atualização. cmed.palmas.to.gov.br, barra sim. Muito obrigado pelas informações. Com imagens de Megnaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.